E olha, Mato Grosso do Sul vai começar então amanhã a vacinação em crianças. Para Três Lagoas, virá um lote de aproximadamente 630 doses para atender então a este público. A repórter Tati Simon bateu um papo com a secretária de saúde aqui do nosso município e que explicou pra gente como será então a dinâmica da vacinação pra essa galerinha aí de 5 a 11 anos. Crianças com mais de 5 anos de idade que possuam alguma comorbidade serão as primeiras a receberem a vacina contra a Covid-19. Em Três Lagoas, a campanha para este grupo começa neste sábado com a vacina Pfizer, conforme explica a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio. Nesse momento agora nós estaremos recebendo 630 doses e nós iremos atender então o público de 5 a 11 anos que tenham alguma comorbidade. A vacinação começa amanhã e somente aqui na Clínica da Criança é que esse grupo de moradores poderá ser imunizado contra a Covid-19. O local vai funcionar das 8 da manhã e segue até as 6 da tarde. Nós iremos nesse momento manter apenas um local para essa vacinação. Então ela continua sendo centralizada na Clínica da Criança durante a semana ou então até que chegue uma nova remessa. A dinâmica da vacinação para as crianças será um pouquinho diferente do que temos acompanhado. A principal mudança envolve a autorização para a criança ser vacinada e o tempo de espera após receber o imunizante devido à possibilidade de reações adversas. Essa criança precisa estar acompanhada por um pai ou então responsável legal. No caso desse pai não poder comparecer, nós disponibilizamos um termo onde esse pai consente com essa vacinação. Em relação ao laudo, não precisa ser especificamente um laudo médico, mas pode ser um exame, pode ser um laudo também ou então algum outro documento que comprove que a criança tem aquela comorbidade. E por que que fala que tem que esperar ao menos 20 minutos após receber a vacina? Seria para uma observação, tá? Então como é uma vacina nova, nós estamos começando agora, essas crianças elas ficam para uma observação, tá? Mas essas crianças podem ficar brincando, essas crianças vão ficar lá no local apenas por esse tempo, por uma precaução. Para minimizar os riscos de erros, o frasco da vacina tem o rótulo na cor laranja, diferente do frasco para adultos, que é na cor azul. A dose também é menor, 0,2 ml.